O que é minha escolha? Mesmo sabendo que eu falo o Senhor Mesmo sabendo que eu falo o Senhor O que é minha escolha? Mesmo conhecendo todos os meus erros Mesmo sabendo todos os meus Deus O que é minha escolha? Eu escolhi porque eu não desce uma pessoa só Te escolhi porque eu não faço tudo que eu quero só Te escolhi mesmo o Senhor meu Deus Eu te escolhi Te escolhi mesmo se eu não trajo Te escolhi Te escolhi pra te capacitar Eu sou a lei e eu posso te rolar Te escolhi meu filho para te usar Então vai cantando Deixa eu te usar Então vai cantando Deixa eu te usar E o meu pai adorando Deixa eu te usar Então vai cantando Deixa eu te usar Te escolhi E o meu pai adorando Deixa eu te usar Te escolhi E o meu pai adorando Deixa eu te usar E o meu pai adorando Antes do que era que você nasceu 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 Eu faço Eu posso Eu amo Eu sou Eu faço Eu posso Eu amo Eu sou Eu sou Eu Deus Sou Deus Eu posso, eu amo, eu posso, eu sou, eu posso, eu amo, eu posso, eu sou, sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus, e não há nem força esta paz de mim, eu sou Deus. Aleluia! 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 Nasceu, então vai cantando, dizendo cantinho Que meu Deus sou eu Canta quem não é você que faz, sou eu Canta quem não é você que faz, sou eu Canta quem usou o menor da casa aqui, sou eu Sou eu, sou eu Canta quem ama, sou eu, sou eu Canta quem exalva o melhor, sou eu Canta quem não é você que vai me estrela aqui, sou eu Sou eu, sou eu Eu faço, eu posso, eu amo, eu sou Eu faço, eu posso, eu amo, eu sou Eu faço, eu amo, eu posso, eu sou Sou eu, sou eu Eu faço, eu amo, eu posso, eu sou Eu faço, eu amo, eu posso, eu sou Sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus E o meu homem possa escapar de mim aos mãos Eu sou Deus Vim por favor, Jesus, favor, Jesus